Incêndio atinge tanques de combustíveis da área industrial de Santos, no litoral de São Paulo, há mais de uma semana. O fogo provocou o bloqueio da entrada de caminhões ao Porto de Santos. O mercado de pets não se restringe mais a cães e gatos. Muita gente tem escolhido animais de estimação diferentes, como a coruja que, dependendo da espécie, pode ser facilmente domesticada. A nova lei das sacolinhas em São Paulo passou a vigorar no último domingo após quatro anos de adiamentos. A partir de agora, tanto os estabelecimentos quanto os consumidores que desrespeitarem a regra poderão ser multados. Taxistas protestaram em pelo menos quatro capitais brasileiras contra o aplicativo Uber. A categoria alega que vem tendo prejuízo desde que a alternativa de carona paga chegou ao mercado. Os taxistas também pedem maior fiscalização por parte da prefeitura. Degraus que guardam a memória de São Paulo As antigas escadarias da cidade não serviam apenas para vencer a dificuldade imposta pelo relevo. Eram também projetos arquitetônicos para serem admirados. E com o tempo, o cuidado em criar espaços agradáveis foi cedendo lugar ao improviso. Hoje, as escadarias sofrem com os maus tratos e o descaso, mas ainda mantêm o charme do passado.